Joga o cabelo pra trás e falo, 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 vem DJ Boquinha Hoje ela tá querendo boleta pela quebrada Na garupa dos pecinha sabe que os menor é chapa Tá querendo então vem, mas já sabe a conduta É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta O motor agressivo que tu vai pegar batura É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta O motor agressivo que tu vai pegar batura É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta Nem tu bate na cara dela, com a unha ela tampa a placa De giro pela favela, hoje é dia de marquedada Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala E giro pela favela, hoje é dia de marquedada Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala É em cima do motor que tu vai dar buceta bruta Se foda, pode montar, se não foda, puta tu rala Togo cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem, vem DJ Boquinha